AGRIL, Sr. Alexandre Rodrigues Boa noite a todos É um prazer imenso estar aqui, recebente, obrigado Marco pelo convite Vou falar um pouquinho da AGRIL, acho que vale a pena passar o que é AGRIL A gente encontra ainda muita gente que não conhece a AGRIL A AGRIL é a agência de fomento do estado do Rio de Janeiro Simplificar, é o braço financeiro do estado Estamos aqui para financiar, desenvolver o desenvolvimento do estado Através de diversas linhas de crédito O Marco perguntou como que a gente acessa a nossa linha de crédito Posso dizer que este ano de 2019 é um marco muito importante para nós A AGRIL, dia 12 agora, faz 17 anos de vida E este ano de 2019, assim como o governador falou Também a AGRIL conseguiu atingir resultados recordes Vai ser o primeiro ano que a gente vai bater uma meta de financiamento Seja em volume financeiro, seja em quantidade de operações Esse ano nós colocamos no mercado aproximadamente 150 milhões de reais De novos financiamentos Correspondeu a mais ou menos 700 novas operações E está previsto no ano que vem a gente aportar mais 150 milhões de reais De novos financiamentos Isso significa dizer que em 10, 11 meses de trabalho que nós tivemos com o novo governo A AGRIL pôde contribuir para o desenvolvimento Acho que um dado importante também que vem ao encontro de vocês É que desse valor, desse montante financiado Apesar de não ser uma estratégia da AGRIL Entre 40 e 50% do valor financiado está ligado ao turismo Então isso mostra a vocação real do estado do Rio de Janeiro para o turismo Vocês devem ter acompanhado, no Rio de Janeiro está inaugurando a Roda Gigante E parte da Roda Gigante quem financiou foi a AGRIL Então nós estamos investindo muito nessa parte do turismo E também uma notícia muito boa Semana passada, depois de quase 3 anos trabalhando junto a Fungetur Nós conseguimos, a AGRIL conseguiu se credenciar na Fungetur Fungetur é um recurso do Ministério do Turismo Onde em cada estado você tem um repassador desse fundo E no Rio de Janeiro a AGRIL é a nova credenciada Esperamos que até o final do ano A gente vai ter, como se for, diversos recursos para vocês E o processo é muito fácil Essa linha de crédito é através da AGRIL A AGRIL é a repassadora Então hoje nós temos nosso site Quem quiser verificar no nosso site é www.agril.com.br E nós temos um stand aqui ao lado Que já está com a nossa equipe Nós temos pessoas já da nossa equipe Vai ficar amanhã o dia todo Para atendermos a quem tiver interesse De conhecer um pouco a nossa linha de crédito A AGRIL atua desde o microcrédito Que é crédito a partir de R$ 500 Até R$ 25 milhões Eu tenho dois exemplos Nós tivemos recentemente No mês passado nós financiamos Uma linha de crédito de R$ 3 mil Para um pequeno empreiteiro Para comprar ferramentas De material de construção E por outro lado Financiamos uma subestação De energia elétrica em resenha De R$ 25 milhões Então a gente consegue atuar Desde o pequeno empresário Do microempresário Até o grande empresário Com as nossas linhas de crédito Então eu convido a vocês A conhecer o nosso site Primeiramente E depois o nosso stand aqui Para vocês conhecerem um pouco As nossas linhas de crédito Tá bom gente? Muito obrigado Bom evento Espero que saiam bastante negócios Aqui entre hoje e amanhã E agora para cumprimentar Os congressistas Convidamos o secretário de turismo De Capo Frio Senhor Paulo Cotias Neste ato Representando o prefeito Doutor Adriano Moreno Boa noite a todos Senhoras e senhores Autoridades aqui presentes Aqui eu estendo o cumprimento A todos os demais Presidentes do convention A todos os responsáveis A AG Rio Vem trazendo investimentos E o convention Escolher através Da nossa presidente local E prestigiando também A nossa cidade de Capo Frio A nossa municipalidade Nos envaidece E aumenta ainda mais O compromisso De fazermos essa cidade Estruturalmente Mais turística E mais propensa A realização de novos negócios E desenvolvimento Cumprimento a todos vocês Em nome do prefeito E desejo a todos Um excelente evento Muito obrigado E agora para o seu pronunciamento Ó